Está curioso para saber como é que eu jogo jogos de console no Android? Ótimo, então só vem comigo. Bom, o aplicativo que eu uso é o Mingo Play. Não se preocupem, eu vou deixar o download aí. Aqui você só aperta no branco quando eu entrar no Mingo Play. Ah, Newton, mas eu jogo... Aqui, ó, tá vendo? Mais um tempinho pra nós. E esse método de você jogar sempre nesse emulador eu vou ensinar. Agora pode jogar qualquer jogo que tiver aqui. Ainda estou esperando chegar o Watch Dogs. Vamos ver o que aqui tem na biblioteca de jogos. Calma, viu? Calma. Eu vou ensinar como é que se joga. Calma. Ritma. Só que eu joguei o Antifor 1. Tem o Battlefield 1 e o 5. Muito bom esse aplicativo. Eu recomendo demais. Especialmente com o método que eu vou ensinar. Metro. Resident Evil 13 Remake. Hello Neighbor, que eu estou doidinho pra trazer um gameplay. World War Z, que também vou trazer. Aragam. Spider-Man. Batman Knight. Lego Marvel. Lego Harry Potter. Crysis 3. Mafia 3. Batman. The Enemy. Within. Tem mais jogos. Não é só isso, não. Garry Over 8. Que eu não estou doido de jogar aqui. Mas, é claro, se vocês botaram no comentário que jogo você quer que eu jogue, eu jogo. Call of Duty. Modern Warfighter. Não. Infinity Warfighter. Warfighter. Tem um monte de jogos aqui. Você pode escolher qualquer um e apertar o verde e é só jogar. Black Ops 3, que eu vou trazer também. Destiny 2. Eu sei que tem muitos que não gostam de Destiny, mas eu gosto. Resident Evil Zero. Destroy Humans e Crysis 2. Nossa. Tem Long and Dark. Que é, olha, Tomb Raider. Nossa, velho. Need for Speed. Hot Pursuit. Tô me sentindo em um console, tá ligado? Final Fantasy. Olha que jogo aqui veio pro Mobile também. No iOS. Eu vou trazer Gameplay de tudo aqui. E agora que eu posso trazer, eu vou trazer. Deixa eu ver se tem mais algum jogo que eu conheço aqui. Deixa eu ver. Olha só. Rocket League. Titanfall 2. Nossa. Magic Max. Darksides 3. Jogo difícil, mas eu gosto. Vampire. Vampire. Sniper Elite 2. Darksides 2. Tem um monte. Tem um monte de gênero. Tem PC. Se eu não me engano, isso aqui é Android, eu acho. É, deve ser Android. Isso aqui deve ser Steam. É, na Steam. Jogos que estão na Steam. Será que 171 pode vir pra cá? Sei lá, sei não. Vai que vem. Limbo. Já joguei Limbo. Bando demais. Ah, também tem jogos mobile. Eu espero poder trazer esses jogos pra nós jogar juntos, não é? Ah, tá. Grid 2, Need for Speed, Payback. Só não tem GTA V, tá bom? Não tem, só não tem GTA V. O GTA V eu joguei em outro emulador, foi o Chique. Tá na Play Store. Torbio Reader. Tem mais nenhum que eu conheço? Vamos ver esse último coisa aqui. Ah, tá. Só tem 4 jogos. Bom, tem Batman, tem Homem-Aranha, tem esse jogo de Stealth, Aragma, Aragami. Não tem muitos jogos, mas dá pra jogar. Bora Battlefield 1. É só apertar e pronto. Automaticamente ele vai carregar. Eu vou ensinar tudo o que você deve fazer. Antigamente tinha... Control. Antigamente tinha Control aqui, tiraram. Tinha Watch Dogs 2, também tiraram. Devil May Cry 5, também tiraram. Resident Evil 2, também tinha aqui, tiraram. Pronto. Aqui não tem mais segredo, deixa eu apertar. Eu vou também não tirar esse negócio que se tirar ele vai ficar travando os botões. Aí vai ficar achado. Jogo bonito. E aí vem dizer... Eletrônica e ar DC Eletrônica 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 e ar É e né Eletrônica e ar O que é que ele ganhou nesse negócio? Hum, já vi que ganhou. Ah, é. Obrigado. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Agora eu te aboço. Ele vai atravessar, não é? Granada. Tá bom, já vi. Morrer. Sai. Tem certo tempo de você jogar, viu? 1.885. 1.916. Oba. Agora sim. É, mas não quando esquenta. Esquentou. Droga. Mano, 12. É sério? Nossa, o braço que absurdo. Sai daí, sai daí. Mano, eu ia atirar. Tô com a arma agora. 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 Estou contente, não importa o que vai perder 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 Ah, mas se eu tivesse com um controle, eu ganho de que eu não me perdi. Uma vez em um tempo, a gente põe a luz e a luz que brilha através da lua. Parece um mundo além da guerra. Parece um marco de Edward Dolls. A guerra é o mundo. A guerra é a guerra. A guerra é o mundo. A guerra é o homem. Nós somos aqueles que. Nós somos os indivisos. Nós somos o naivo. Nós somos a arma e a criminal. Nós somos o bound for legend. E a luz para history. Nós somos o night sky. A ghost in the desert. Enfrenta a vida. Eles são nossos estados. Me coloca na cidade, por favor. Não quero lutar mais na guerra, não. Cidade é melhor. Fazer o que, né, irmão? Eu tenho que lutar na guerra novamente. Em 1918. Namorado, eu devia ter jogado em 5. Há muito tempo eu jogou 5. E eu já jogei o 5 no PS3. É foda, velho. Eu vou 4. Estou nem ligado mais. Estou acabando o nosso tempo, beleza? Viu? Demora muito. E até o tempo acabar, também demora. Não, 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 não. E aí, irmão? Sir? Tãozinho. Você tem que ter tudo o que? FILE! 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 A bora está shedding! Malt in, Matmanos! FILE! FILE! PUTE! FILE! 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 Uncle Line ,Icolour啦 comunication! Now you good скажem? Start a gear to you? NORTON ICOmüşa! ב neural! A car! I was a shopper! Tall c столько! This isn't far enough! Infantry will go in the first listen! Then we follow! ORIEN crypto, you ever seen anything like that? I have! I'm sorry to say! Listen! I'm gonna cut down the guns up by that windmill! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou apagar o caminhão mesmo Caminhão Tank É, Caminhão Tank né Como é que você chama? Caminhão Tank ou Carro Tank? Não sei Se você não gosta de jogar gameplay É ótimo, então jogue ai no seu celular Eu vou apagar daqui a pouco O vídeo vai acabar E eu irei mostrar como é que você vai jogar infinitamente no seu Android Se ele não funcionar Eu trago outro tutorial de outro jogo Beleza? Então se você quiser jogar aqui É bom É bom É bom É bom Eu vou dar outra vez Olha o tamanho... Deutado. Morreu. Ainda tem, mano. Cadê isso? Droga, apertando o negócio do tempo. Oof, ainda bem que dá pra entrar no jogo do mundo. Bom, daqui nós estávamos. Ainda bem que dá pra entrar no jogo do mundo. Vai destruindo as bases inimigas.